Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não